Eu também faço parte do movimento de artistas de Embu das Artes, movimento da Casa de Cultura, desde a sua fundação, trabalho com teatro, poesia. Eu acho que o que mais eu gostaria que a gente discutisse na questão da campanha agora, com o Plínio, eu também faço parte do partido, do PSOL. Acho que uma coisa que é fundamental, eu, como artista, não sou considerada como trabalhadora, primeiro. Mesmo eu nunca tendo outra profissão a não ser o teatro, a poesia, mesmo não tendo lançado o livro, tendo feito várias peças de teatro, eu não sou considerada como uma trabalhadora. Então, acho que a grande questão para a gente construir um programa é, primeiro, perceber que a arte também é um trabalho como outro qualquer. Eu acho que todo mundo falou que temos que ter a arte como trabalho, como outra profissão, mas isso não é considerado. Não é considerado nem pela política que está posta, e nem por todos nós, nenhum de nós. A Júnior falou uma coisa interessante, falar de cultura é estranho, porque é estranho mesmo, eu não sou profissional, não tenho profissão, não trabalho. Então, acho que uma das coisas que a gente deveria mudar essa visão é da questão que eu sou uma trabalhadora mesmo da nossa arte. E acho que é isso que está dificultando. Para começar, os editais que a gente tem no Ministério, não é um edital para que eu, trabalhadora, consiga sobreviver, não é um prêmio. Vocês podem ver que está lá, é prêmio para se lançar um livro, Prêmio Paraíso, é um prêmio, então eu ganho prêmio, eu não sobrevivo da arte. Então, por eu ganhar prêmio, eu não sou uma trabalhadora, para começar, por isso que eu, quanto artista, e a maioria dos artistas, passo dificuldades, porque a gente não é trabalhador, nós ganhamos prêmios do governo. Então, enquanto nós estivermos ganhando prêmios nos editais, a gente não vai ser considerado como um trabalhador mesmo. Então, se nós queremos construir um programa aqui no partido, que nós comecemos a mudar esse conceito de premiações, e sim como um trabalhador, como outro qualquer. Como o professor, quando se abre lá os editais para professores, eles têm todos os direitos, quanto o professor. Eu, como atriz, não tenho nenhum direito, não sou considerada, porque eu ganho um prêmio. Então, a gente tem que... A gente tem que começar a ir mudando essa visão do que é cultura no nosso programa. E aí eu vou discordar quando... Eu esqueci, não sei qual o seu nome. Quando o Pedro colocou que nós deveríamos discutir cultura e comunicação. Eu discordo, porque é temas, embora elas se encontrem, é outro debate. É a mesma coisa de eu falar cultura e meio ambiente, cultura e educação, também elas... Podem ser discutidas juntos. Cultura pode ser discutida com todos os segmentos, mas tem questões específicas que a gente precisa realmente ter uma discussão de cultura mesmo, e a cultura ser vista como é vista a educação, porque a educação é vista como um item que tem todos os quesitos. A cultura, não. Então, a gente tem que debater separadamente, sim, porque senão a gente vai entrar naquilo. É secretaria de meio ambiente e cultura. Por que a gente lutou para desmembrar? Por que eu desmembrei a cultura da educação? Porque tem questões específicas. Então, realmente tem que ter um debate amplo mesmo da cultura e uma conscientização de que o que é cultura, que é bem complexo, como foi falado aqui. Mas, primeiramente, já que a gente quer ser reconhecido como trabalhadores da cultura, a gente mudar esse conceito de prêmios, de editais disso, de editais que é separado, que não dá para você produzir um filme, porque é um prêmio, é um favor que o governo faz. Então, não é favor, é um dever o governo investir em cultura. Eu não sou artista. Eu sou jornalista e me considero uma operária, porque eu passo oito horas ou mais sentada fazendo esse movimento aqui, no máximo isso aqui. Enfim, e daí era sobre isso que eu queria discutir, na verdade, sobre como a cultura é impactada a partir da divisão social do trabalho. Eu não posso, apesar de amar a dança, eu não posso ser uma bailarina. Eu trabalho oito horas, eu sou privilegiada, então eu demoro uma hora só para ir até o meu trabalho e voltar. E, nesse sentido, acho que a gente tem que discutir também essa separação entre o trabalho intelectual e a parte física. Por que a gente separou o corpo e a mente dessa forma? Quer dizer, eu gostaria de poder trabalhar manualmente, fazendo algum, sei lá, marcenaria, digamos, uma hora do meu dia, aí eu clicava no botãozinho mais duas horas e fazia uma outra coisa. Então, acho que é nesse sentido que a cultura também entra nessa organização social e no modelo de produção. Esse espaço, essa divisão entre as pessoas, é a cultura. Essa câmera para cá é a cultura. Esse rapaz fotografando, Plínio, é a cultura. Nós temos que mudar isso. Nós temos que fazer uma mesa redonda, todo mundo em volta, essa câmera filmando todos, entendeu? E esse rapaz fotografando a massa. porque eu vou lhe dizer o seguinte, a cultura... A cultura... É isso mesmo. É verdade. Porque a cultura, meus amigos, porque a cultura vem antes do partido. Quando eu trabalhava no PT, em 79, no Sindicato dos Bancários, nós participávamos de todas as greves. E nós percebíamos que precisava da cultura. Eu fazia teatro. Só que nós não conseguíamos fazer. Porque, muito bem, como falou o Plínio, a gente não confiava muito. Aí, deu nessa merda que está aí. Para não dar essa merda, nós temos que começar agora já fazer a cultura. E a cultura é isso que eu falei. Não tem espaço. Entendeu? É isso aí. Eu penso também que esses sindicatos, esses partidos, têm que fazer grupos de teatro. Mas só que grupos de teatro onde a direção é coletiva. Coletiva. E também não ser para a categoria. Porque não existe categoria. Existe trabalhador. Sabe? Isso é papo furado para a categoria. Somos todos iguais. Então, tem que ser para grupos de teatro, de direção coletiva, da categoria para todos. Aberto para todos. E aí, vamos embora. Sabe? Esses grupos, não só de teatro, mas grupos de cultura. Porque também não pode fechar no teatro. Entendeu? Porque tem que entrar cinema. Uma outra questão também, é que o rapaz falou, uma coisa interessante, que ele falou assim, é que a gente não sabe o que é independente. Na nossa época, nós sabíamos que era ser independente. Era ser contra a ditadura. Agora, para vocês que estão fazendo cinema, é muito fácil. É só definir essa merda que está aí como ditadura, meu irmão. E meter o pau. Entendeu? Obrigado.